Ok, vamos pegar aqui o tesouro, sempre bom para a gente. Nem lembro onde estava o Malagor mais. Um a menos, X a mataram. O oponente letal sofreu uma derrota, mas uma dúvida persiste. Será que todas as personalidades deles sucumbiram? Derrotou o Luthor Harkon. O Zeg morreu. Reqüência da cidade. Toda a praça, a Zigurati ou a mesma rocha deve ser disposta. Exatamente conforme o desejo dos ancestrais. O custo de construção é menos 15% para construções de povoado barra capital de província. Procura-se um exército de homens feras. Procura-se um exército com uma tocha no chão desenhada. Esse aqui é da cidade, não tem nada a ver com ele. O outro exército que estava aqui não pode ter ido muito longe. O outro exército de homens feras. O outro exército de homens feras. O outro exército de homens feras. Meu Deus, achei mais um exército de homens feras. Nem era o que eu estava procurando. Eu não aguento mais! A cabeça da cobra aqui. Suu Você é o Slam Kong. Você é... Uma vez que você... Não. Não! 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 Cytik! É de boa! Vamo vim pra cá Não quero avançar muito porque lembro que tinha um full stack Dele que tava se escondendo aqui Ou era esse aqui Furio não, era o Valunduio Esse desapareceu A rainha deu uma apertada aqui Não vai dar pra evitar mais nada Aqui já vai ficar... Tá 688, vai aumentar 553 Vamo matar esses Earth Day por enquanto Acho que é isso Seis turnos na hora do que elas chegarem Tchau 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 Seis turnos pro inferno começar, exatamente Assim, não que não tiveram momentos nessa campanha que foi um inferno de lidar Principalmente no começo, lá que a gente tinha pouquíssimo exército e tava sendo atacado por todo mundo Mas vai ser uma invasão bem difícil É, furio é muito bom, mas meu nariz ataca que é uma merda, velho Vou pegar meu sorinho Só deixa ver o que o Malagor vai fazer Mas a briga do Vlad com o Haguchi parece que tá bem acirrada ainda, né? Porque ele pegou aquela ruína ali, no meio da Silvânia e nunca mais acondicionado com as cidades Vamo ver, então tem um stack, que é esse aqui Na esquerda do mapa, o Bird Ground Mingle e o do Malagor lá na direita Subiu pro sofrimento da Avalaia, tá bom Tentar lembrar disso 20d do mal Tentar lembrar disso Mas a vida precisa – resort Esses Masjures O mar vermilho Avalaia, tá bom Você não tem que haver Aval marketura Avalaia, tá bom Avalaia Aval gerada Tchau, tchau. Tchau. Vai, Nagashi, vai, eu vou focar no outro cara, depois eu brigo com você de novo, mano. Não sei se conseguiu me atacar agora, mas enfim. Eu vou chegar aí Nagashi da área alguma hora, mano. Esse elfo dos príncipes de óleo também fica caçando a coroa. Por isso que tem uma exerdeira aqui em cima da Silvânia. Ok, deixa eu mandar a próxima caravana. Esses bichos inicial aqui não estão vindo, né? Acho que vou ter que fazer as outras paradas. Tem que ser captura viva, tipo as caçadas de rebanho. Ah, o cara tinha vindo pra Gruntmingle, né? Que eu tinha visto. Aqui embaixo. Exatamente aquele dali. E o outro tinha vindo pro Sofrimento de Valaya. Esses bichosας. Voz Crescendo. O cara saiu da cidade, desperto! Viver-me, cara! Viver-me, cara! Você é um, você! Você é um, você! Viver-me, cara! Viver-me, cara! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou ficar com essas linhas aqui, velho. Assim eu posso controlar melhor os ataques que vão vir das águas. Nem que eu tenha que montar um exército só para isso. Vou botar essa camuflagem adaptativa. A habilidade dos camaleões calangos de se esconder apenas melhora quando eles conseguem tempo suficiente para sincronizar com o ambiente em particular. Atributo imperceptível para a unidade de camaleões perseguidores. Se eu botar no local que está o inimigo não perceberá até que esteja bem perto. E atirador para calangos. Ela permanece escondida enquanto atira. Ainda não. É isso. Vamos botar contemplação para o tranquilizante. Romp e frontes. Vamos acampando para cá. No próximo turno a gente ataca ali. O Maguinho não voltou ainda. Vou voltar no próximo turno. Carlin! Carlin! O que mais posso pegar para você? Carlin! 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 Mãe! Lembrando que eu estou caçando dois exércitos dos caras, então vamos ver se teremos sucesso Cétera, gastar em guerra, coelho Como você não consegue me ajudar a pegar eles? Estou me matando aqui para pegar essa coelho E o que o Dowie pode fazer para você neste bom dia? Agora mesmo? Estou meio ocupado aqui Vamos ver se assim dá bom, mais um inimigo para caçar ele Daqui a pouco eu estou no Império caçando uma lagorra Não tem problema Mas, não é só que eu estou no momento Por favor, deixe-se no meu coração Não tem problema 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 O Transmorph ele não mexeu um músculo do exército dele desde que eu fui pra Silvair naquela hora Ele tá saqueando ele sem parar É uma facção muito divertida de jogar o Transmorph, mas a máquina não faz a mínima ideia de como usar ela Tipo, a mínima é a mínima mesmo, eles não sabem fazer nada Perdeu? Boa Vamos anão, boa É isso Tá, esse aqui vai pra onde? Só com medo de balaia, ok Já valeu a pena ter convidado os anões Aqui apareceu dois exércitos, esse aqui eu vou matar no próximo turno, esse aqui não vai muito longe, porque ele não tá em marcha Vai acampar provavelmente, exatamente Uma hora eu pego, mano Hum, achei que ia alcançar, hein? Se alcançar você era brabo Hum, achei que ia alcançar, hein? Se alcançar você era brabo Ok, tá se aproximando do acampamento, gosto assim O Zlatan tá muito ativo, mano, tô adorando essa movimentação dele Que continue assim, né? E aí 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 O acordo comercial com vocês? Não, não quero não, eu tinha com vocês e vocês tiraram E aí E aí E aí E aí E aí E aí Partindo para o ataque E aí E aí Não quero perder a posição, pelo amor deus E aí 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 Ahahahahah! Boa! Não alcance ele de novo. Deve ter como ele fugir daqui. As guarnições são bem consideráveis ali... Melhor repor mesmo de boa aqui, com o tempo. Pegue o Talagor! Vem! 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 Relaxa! Não! Você não vai morrer! 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 Bem-vindo para cá que eu vou começar a atacar o Quick! Eu acho que é isso! Acho que é isso! Não vai morrer! Cadê o Nagashi tocando terror? O Nagashi está pequenininho! Declarou guerra agora e já pediu arrego! Meu único problema são piratas! E uma esfera sempre! Melhor do tempo que eu já andei para caçar o Malagor! Eu estava aqui! Eu estou aqui já! Esse Burnout vai atacar ele! Eu acho que ele ainda não vai jogar antes! Porque é facção pequena! O que? É triste! É triste! Na verdade, nem no Nagashi Zai ele está! Ele deve estar escondido em qualquer lugar na montanha! Eu acho que ele tem noção. Vai ser um estímulo! Não vai ser um estímulo! Não vai ser um estímulo! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E o outro lá nem se mexeu. Difícil, cara. Muitos turnos perdidos caçando essa minha esfera, viu? Acho que ele destruiu o acampamento ali, hein? Cara, o objetivo é derrotar a invasão que tá vindo aí, que é os anões do caos. E fazer a vitória longa, pra ganhar conquista, né? Porque vem as conquistas do armor 2x3. Pra vitória longa falta destruir o Malagor. E acho que só. E pegar o número x de povoados aí. É, vitória longa. Sempre teve que fazer vitória longa pra aparecer a tela da vitória lá, né? Que a curta já foi. Não apareceu nada? Eita, é que eu não tenho isso pra aparecer aquela tela de vitória só com a longa, né? A curta só aparece a mensagenzinha no canto ali. Não, eu só fiz os dois primeiros mapas. Tem que terminar lá, que é esse negócio de x-in. Tradições e fins. Eu quero... Pô, eu quero taxa de pesquisa, viu? Não vou montar esse resto agora, não. Eu já tenho medo de resolver o automático contra esses bichos, porque, né? Vou ter que lutar. Ah, deixa eu cair. Lá, você vai cair. Cadê os bichos, mano? Tá bom, não existe inimigo, gente. Vambora. Simplesmente. Essa câmera da emboscada só sai quando o inimigo chegar perto. Apareceu alguém? Eu não tô vendo ninguém. Ah, tá bom. Tem um bychô. Simplesmente. Simplesmente. Se mirocy. Parabéns. Temos o primeiro bicho imortal. Digitalizar o cérebro de uma mosca. Que? Pô, justo de uma mosca? O bicho mais chato que tem, mano. Só dá BO essa porra. Bicheiros, caralho, velho. Como assim, mano? Mais talk. Cadê meus inimigos, cara? Opa, calma aí. Deixa pra encerrar. Olha ajeita. Seja com o outro. É, aquec. É, é, é o primeiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não deve ter como fugir, eu acho. Não sei por que não pega o cérebro dos presidentes do Brasil para fazer isso, tem quase o mesmo número de sinapses, então, né? Talvez até menos. Você não deve ter como fugir, eu acho. Você não deve ter como fugir. Você não deve ter como fugir. O próximo turno eu pego, hein? Mas eles estão tão ocupados aqui, eu acho que eles não estão montando nenhum exército para cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Volte! Agora! É, acho que eles perderam que eu consegui matar o Malagor na interceptação Aí eu pausei na fase de turno na hora que eu vi aqui Mas acho que foi só isso que eles perderam E aqui o M3 estava normal, não caiu, nem upload, o B3 só... PUM! Desligou Vai entender É então, o Malagor está tão determinado a não ser morto que ele matou a live A CIDADE NO BRASIL Agora sim, eu acho que a gente matou a facção Eu não estou vendo mais nenhum herói dele Enfim Invasores azul... Pode pegar esse bichinho aqui? Aralto do desastre destruído Finalmente, carai Sequência da construção Combinar destesas mágicas com a enorme força física dos crocs seguros Reduz consideravelmente o tempo da construção Custo de construção menos 5% para todas as construções Tempo de construção menos 1% para construções de povoado Para a capital de província E agora eu vou para quê? Aqui vai bufar bastante dos bichos ferais Crescimento, renda de tarifas Corrupção menos 2% da província Renda decorrente de pilhagem mais 20% Pode ser útil Custo de construção também é interessante Tem muita coisa boa agora de tecnologia Apenas correm Cgunto, flanker O Zerg está quase full de novo. Você demorou, mas finalmente pode sair daí agora. Você vai atacar aqui, por trás da Alvorada, eu não precisaria nem lutar, mas já que o Thunder Lizard está presente, como eu vou dizer não para ele. Vamos lá. Vai daqui mesmo. O Matheus não estava aí quando a gente mostrou o Thunder Lizard, não é Matheus? Então se prepara para ver o espetáculo, você vai adorar essa unidade. Quero ver. O Masking vai chegar lá começou. Se faz, você pode. Tem um camarada. Tem um camarada. Não tem um camarada. Tem um camarada. Tem um camarada, mas tem um camarada. Ai ai, como é bom. Ai ai, como é bom. Atenção! Provavelmente os dinossauros são melhores que Guerras Modernas. Só mais um tiro, qualquer tiro, pode ser do Stegodont. Do Stegodont! Do Stegodont! Do Stegodont! Só que ele passa aqui Brabo, o Thunder Lizard não passava não Já gostei mais ainda desse aqui Eu quero ver quem pega Quero ver quem pega Tinha Tinha Của E aí E aí Só deixando lá agora Tô com a gente desse bicho pra RPG, quero ver essa porra evaporando uma muralha no cerco, mas eu não vou ter a miniatura dele, mano. Eu devo ter de um barco de salva normal, isso é o que eu acho que eu tenho. O que é isso? 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 Mas o do Cadáy Destroy não é do Warhammer, é do Tabletop mesmo do Warhammer não do Total War Warhammer. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não achei que dava não, mas dá. Repara a vida dos caras ali, quando cai o negócio. Calma. Olha a vida. Olha lá. Ele realmente criou uma corrente de raios no chão, mano. Eu achei que era só o visual, o efeito. E aí, Rafa, Baltax, tudo bem? Porque eu estou usando um mod que deixa esses defeitos de magia e... E flecha, destruição, qualquer coisa no mapa, ela fica permanente no mapa, né? Não é só o corpo que fica permanente. Aí eu achei que era isso, mas não, ele realmente cria a parada no chão. É, tudo brincadeira saudável, mano. Todas essas brincadeiras, na verdade, não é que... Assim, para quem acredita em mundo espiritual, não estou tentando te desrespeitar, Mas na minha concepção, tudo que a galera sente nessa brincadeira do copo, Brincadeira do... Sei lá, até aquela do Charlie Charlie, que era 100% falso pra caralho, Essa do Homem da Meia-Noite. Para mim, é sempre que a pessoa bota na cabeça dela que o bagulho é real, Aí ela fica paranoica. Não, não, tem uma coisa atrás de mim, certeza. Não, não tem nada, mano. Olha esse porco, estou muito louco aqui. Baía da Alvorada. Olha aí, mano de desgaste e tempestade de Recife para toda a facção, isso é bom. Imaculada, mestre do alistamento, A pessoa reduzir a manutenção desse bichão urgentemente. Alvorada, mestre do alistante de Cristo conecta! Kua Paka, skank! Quando eu fortificar esse aqui vai aumentar bastante a teia geomântica Na real eu espero que ele construa também a parada de aumentar a teia geomântica Tô contando com isso Vai para o level 4 também Acho que foi todo mundo Daqui a pouco da pra meter outro exército quando chegar nos 4000 de renda É com o Gaff Quem sabe no próximo patch da nova DLC você consegue fazer alguma coisa além de ficar nessas ilhas Por que a posiçãozinha triste que ele tem E aí 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 Essa facção é muito doida Essa facção de alfos negros Esse cara recruta esquema, recruta orc Recruta ogro Norskana, uma bagunça Esse negócio de fantasma espírito me lembrou Da pistola espiritual do Nerdcast Essa é a melhor história do Diogo Braga Mas não tem como O cara simplesmente desenvolveu uma arma espiritual Para afastar os espíritos Essa é muito boa Tem alguém que não conhece a história da pistola espiritual No chat, eu vou ter que mostrar Se alguém no YouTube tiver vendo Isso aqui depois eu não conhecer, coloca no YouTube Nerdcast, pistola espiritual Ai ai, saudades do Nerdcast O que fizeram com o meu Jovem Nerd 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 de ir atrás do cara lá, hein? Eu ainda estou tomando um negócio lá, né? Já posso usar de novo? Eu não posso Então vamos vir para cá, escostadinho na ilha Ele deve estar montando algum exército já, não é possível Não tem ninguém em casa, ótimo Ai você vem por aqui Você Eu adoro ele pegar esse cara aqui, mas Ele está falando nunca Eu precisava que ele desse uma vacilada e desembarcar em segundo lugar Não Ah, Nagash pegou o cara aqui Não tem ninguém Então deve estar toda ali a trupe dele Eu poderia confeder a Itza se eu quisesse A questão é, eu quero? Eu estou em guerra com uma galera ali em baixo 17 povoados Preciso de 230 para confederar ele Então ainda não dá não É porна E, ó.. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Mãe. Caramba, a cidade não cai nunca, mano. O Vlad acabou de pilhar um negócio Mesmo assim Opa A vontade de Rachute A vontade do pai da escuridão se concretiza Os servos dele devem se unir para executar As raças mais fracas do mundo Explorar os recursos escassos dela E expandir as fronteiras das terras escuras Fanáticos e cruéis Os senhores do Zarnagrund aproveitam A oportunidade para dominar o mundo Temos de impedir a marcha destrutiva da indústria dos anões do caos Antes que ela leve a destruição total Então vamos lá, né Não sei bem como funciona isso Mas vamos descobrir juntos Vê que apareceu um monte de coisa aqui Eita, pô Brotou uns endereços aleatórios no mundo Não sei se tem alguma regra para onde eles nascem Eu só vi um ali por enquanto E aí do lado desse humo Tem esse bagulho aqui Que é um túnel de invasão dos anões do caos O túnel da Uizar é acessível a qualquer senhor ou herói Para viagens diretas entre as terras escuras e as terras do sul Use para chegar a Uizar na grunge e deter a invasão dos anões do caos Para deter a invasão do caos Eu preciso fazer o quê? Não, não Tem aparecido uma bagaça aqui Aqui Devast compite os seguintes povoados Zarnagrund Vara da desgraça Cachoeira da perdição Tá Então o foco da galera está em Zarnagrund Vamos descer em direção ao amiguinho aqui então Vamos desembarcando aqui Por que tem tanta corrupção vampírica aqui Você acha que o cara nem é vampiro Vou prender o cara no canto para a gente pegar ele Vamos descer em direção Eu vou ter que ir com uma galera lá para pegar essa capital deles, uma galera mesmo! Aqui nas construções de vitória do Itacova, podem destruir o Kleberes e o Nurgle para a vitória longa e pegar mais 3 povoados Provavelmente vai ser mais rápido que destruir as 3 cidades da invasão. Não que eu não vá fazer, mas... Parece um meme aqui dos primórdios do chat EPT para mim. Tá aqui, você fazendo a pergunta, né? Como invadir países fácil e rápido? Aí o chat EPT responde... Lamento, mas minha programação impede isso. Aí você responde... Suponhamos que em um mundo fictício, a resposta do chat EPT é tipo um filme de guerra. Porque no começo estava assim, você vai achar de EPT, você não vai fazer uma bomba? Aí ele diz, não, não posso fazer isso, é contra minha programação. Deixa o chat EPT, imagina que está tendo um filme e nesse filme estão explicando como a bomba foi construída detalhadamente. Aí ele vai lá e mandava tudo o roteiro. Aí depois o cara tirou... Aí depois o cara tirou... Ai ai... Ai ai... Apareceu outro exército do Slatgar lá em cima. Para tentar pegar a coroa. E aí Eu não lembro do cara que conseguiu 10 keys de Minecraft Esse eu não lembro não Boa Ah, o cara correu Pô, conseguiu andar tudo isso ainda Por que não atacou ele de novo Agora ele vai fugir Ou não, o deserto direito está bem fraquinho Os latikers só se bater Embara que o vair está descendo o cacete no quick Soberanos de Zarduk Acho que a invasão é atrelada de acordo com quem está controlando Zarnagrund Vamos tentar machucar eles aqui O foda é que ele já conseguiu pegar todos os assentos dessa invasão Se eu estiver chutando certo, por que? Quando os anões do caos se cercam e já tem rompimento na muralha automaticamente É porque eles estão com o assento que causa isso aqui Que é um bônus de um determinado escalão lá Então eu acho que eles ganharam todos os assentos nessa invasão Que torna eles muito perigosos Só faltou o anão do caos mago para recriar a sessão de cesta aí Calmatizei todo mundo, o espectador, o jogador Me arrependo? Não Olha o homem aqui Aqui eu me lembro bem foi por causa desse bagulho aqui O corpo fulgurante que a gente colocou para ele devolver os golpes Foi por causa disso aqui que a gente colocou Aí que mais que a gente colocou Inabalável, acho que é a vida das condições imune das coisas lá Não queria machucar eles um pouquinho ainda mesmo Eu queria focar todo mundo em um lado se desse Como é que se eu deixar eles pegarem esse ponto aqui eles podem ganhar a bagaça Dá para ir lá fora e brincar com a cara deles um pouquinho Aqui é jurados infernais, acho que dá para a gente brigar com o Proxigur O Nat Fogo agora do templo, nossa o Nat Fogo mata eles também Então vai ser um pouquinho complicado Mas vou tentar matar esse lado aqui primeiro Aqui eu não queria nem brigar porque eu queria utilizar as torres aqui atrás para me defender Talvez se a gente deixar até esse daqui eu conseguir fechar essas duas entradas E aí a gente só defende esse ponto aqui, com as duas torres atirando E acho que é isso Vamos tentar bagunçar um pouquinho a vida deles Vamos tentar bagunçar um pouquinho a vida deles Vamos tentar bagunçar um pouquinho a vida deles Eles vão demorar 5 horas para sair do portão de novo Dá para a gente fazer alguma coisa Dá para a gente fazer alguma coisa Dá para a gente fazer alguma coisa Porque isso tem que se Нgranar Ou é você sobrevive V�. Cão 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porta!! Porta! Porta! Criurentor! Tchau! Existe o portão! flaps, Porta! Tortosa precisa! Aplausos! Aplausos! Você deve pegar! Sim! Aplausos! 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 Feliz! Aplausos! Os bichinhas tem a comprar k 2, né? Aplausos! 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 Cê é o Zarex, o Zarex... Cê é o Zarex! Cê é o Zarex! Zarex! Até que eu nem tomei tanta magia explosiva, né? E o que vocês estão fazendo? Bate e canca muito. Não vai dar tempo de eu chegar ali no meio não, pode ajudar velho, vai ser o que não está ali mesmo e machuca o que der aí gente Acabando a perda aqui em do mesmo porto E os virados infernais têm que tá pra cacete velho Sarkat, Jakton, como você já vai? Diga a nossa terra, Jakton, não vem a minha vida O que é isso? 70 e o último do vizinho para o corpo Agora o tempo tem 40 e a minha fanta é mais forte Agora é nós aqui O que é isso? 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 Eu não posso procurar você! Você não corre! O que é isso? 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 Vamos pegar aqui mais... Mais munição para o exército. Sequência do utilitarismo. A vida de indivíduos não importa. No fim, só o grande plano interessa. A chance de encontrar a arte de magia é mais 10%. Enchente... Maraki... A órbita da Manzlieb se aproxima e imundo as terras, devastando tudo por onde passa. Urra! O que é isso? 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 Você está caído agora... Você está caído... Deve ser caído... Pode pegar direto... Não vai morrer ninguém! O que é isso? O que é isso? Ele já dá a habilidade dos escudos antigos para proteger as tropas, isso é bem bom. Acho que é interessante deixar umas coisas de encrutamento aqui também. Desculpe, Alt Corte! Exerção! Você é um homem que se torna a sua vida. Você é um homem que se torna a sua vida. Você é um homem que se torna a sua vida. Sobem em marcha até aqui, parece que a gente pega esse cara Só preciso que eles ataquem Qualquer um, pode ser até esse cara aqui Você Tá vindo pra cá Você vem vindo pra cá que eu vou te mandar pra Zarnagru Depois a gente fica incomodando os anões do caos Chegar em 4.000 e eu monto outro exército ainda Ok, tô com 247 Devo confederar Itza, gente? O que vocês acham? Tentar resolver a treta na lustra Com certeza tem um exército de homens do caos aqui também Então tá, deixa eu salvar antes Porque por causa do crash o jogo, igual aconteceu com o Slatgar Sei lá Então aqui E Itza, unificar Caralho que eu peguei muita coisa Posso aproveitar esse exército aqui dele Eu não vou usar o Goróquo nem tanto Mas eu posso aproveitar esse exército aqui Tava um Sersauro pendente aqui Que é o Degon O Antedegmon Degon, chefe De Não vai caber tudo isso aqui, mano Vai ser só o chefe de ataque Não vai caber o Rexwatch Agora deixa eu analisar o território aqui Apareceu uma exército do caos aqui Não que eu esteja vendo Aqui, Chacua Legal que você deixou esse aqui Esse aqui tá bem interessante também Para acampar os inimigos de andar Aqui no canto Flax Tá, esse aqui tá interessante Uh, esse aqui é maravilhoso 9.500 Olha, esse aqui só para aumentar um pouquinho de dinheiro Você Isso não é importante Também não Aqui pode deixar esse daí de que tá Ah, eu acho que você tiraria, na verdade Esse daqui para colocar uma guarnição Isabelle Torpe Isabelle Torpe não é do Pirata do Caribe? Se não é familiar para mim Sei lá Tá, tem um sentimento de um tomado interessante aqui Que eu vou querer pegar Só que eu quero mandar embora Você Vocês Ah, Elizabeth Swan, é verdade Quem mais? Que eu esqueci Que deve ter algum exército perdido por aí Você Pode sair fora Chefe calango Vamos utilizar agora Vou utilizar só um de vocês Para ir lá para cima Para ir lá para cima Para mim Aqui Ué, você é um Ah tá O visual dele está todo diferenciado aqui Eu achei até estranho Chefe calango Muito herói O próximo senhor que eu preciso fazer é o quê? Deixa eu olhar aqui O Croc Segur Então a gente pode deixar os heróis calango Só tira esse daqui Tira esses daqui Tira esse 1.200 para não colocar o segurança Xila Huapak Está sem varnação, né? Cara, vamos Vamos... Tirar esse daqui É como se você tem esse marco aqui que tira 20% da movimentação inimiga na província Eu acho que não precisa desse daqui Que tira menos 10% da região também Então... Tudo bem que quem pisar aqui não anda, né? A gente não roua a PEC, mas não precisa de tanto não Aí eu tiro esse aqui pra colocar a guarnição Vou pausar na província a província agora pra você não esquecer de tirar nada Karakizorn... Itza... Não lembro se dá pra construir a guarnição Itza, acho que não dá Não, dá sim Mas a guarnição a gente deve estar bem forte, não? Não, tá uma bosta Grande pirâmide Sotek Muito bom isso aqui Seria melhor ainda se eu tivesse jogando de terra ruim ali Eu ganharia 10% de resistência global pra facção toda Pro líder, no caso Ponta das Estrelas... Qual marco falta fazer aqui? Os dois level 5 Pra liberar a guarda eterna Tira esse daqui Tira esse Tira esse daqui Tira esse daqui também Que eu vou construir outras coisas no lugar No toque não adianta nem reparar Nem tenho dinheiro pra isso também Exércitos Qual que eu esqueci de mexer? Gorok Não vou utilizar esse daqui Esse daqui também não Você também sai fora Muito herói aqui, não vou usar tudo isso Tira esse galango Esse daqui também Esse carinha aqui Já vai ter dois corpos seguros Que esse chamei tem no modo Preciso de algum lugar pra recrutar agora Os caras mortados Eu não sei onde ele recrutou Eu sei que você recrutou em algum lugar Mas foi aqui Mas não dá pra pegar chifrudo ainda Acho que é do level 4 Acho que é isso Vou ter os decretos que eu esqueci de me mexer O que eu levei o máximo a bagaça Muito bom Opa Céu das teias Tira esse daqui Tem que você colocar a guarnição Tá, acho que é isso Muita coisa pra ver no mesmo tempo Mas deu bom Depois eu vou fazer isso aqui Pra gente poder reduzir o custo de construção Vai ter muita coisa pra construir Parece que só aquela facção de Zarnagrund Ganhou exército Nenhum deles ganha exército A força deles tá Baixíssima ali em cima A força deles ganha exército Eles devem estar naquela serpente fumacenta ali em cima Tchau 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 Tchau, tchau. Nove mil pela paz, velho. Você tá com a coroa ainda, né? Então não. E aí, tá indo. Ferreiro entra com a coroa do Rolade ali. Ah, ele não atacou com ninguém. Apesar de qualquer um atacasse o cara pra pegar aqui o furo. O Golden Magos tá vivo ainda da Arábia. É só não sei onde ele tá. É só não sei onde ele tá. Ataca a facção de Khorne lá de baixo só depois que eu terminei de matar os Elfos. Tem que pegar uma ilha deles ainda. Ah, vamos pegar a barreira pro exército. Se ele tá subindo pra cá, vamos tentar interceptar ele no caminho. Foi o mentor aqui. Tá até pra tentar atacar ali, velho. Depois que a Reponha em paz. Não tem muita gente aqui mesmo? Se ele tá subindo pra cá, eu vou atacar o cara de Khorne. Se ele tá subindo. Sim, velho. Trapa. O que é que é que é que é que é o Kroxigur? Não tem nenhum daqueles bolado com um negócio de sacrifício para a gente pegar? Pior que não. Então tá. Vou pegar esse aqui agressivo. Aralto da Morte. A Morte está à sua espera, com dentes pontudos e afiados. Força da arma mais 10% e tá corpo a corpo mais 8 para croxigores e croxigores sagrados. Escuro de carne, músculos de aça e presas afiadas reforçados por uma coraça forte e flexível. Torna o croxigore quase indestrutivo em batalha. Resistência física 10% para andar de croxigore e croxigore sagrado. Tamanho de virador. Raças menores e mais fracas se assuntam facilmente diante do tamanho e da ferocidade dos croxigores. Bônus contra unidades grandes mais 20% e atendido por causa do pavor. Instintos reptilianos. Considerar friamente o alvo por um segundo antes de desferir um ataque rápido e feroz é a marca de um réptil. Força da arma mais 10%, bônus de vestido mais 15%. Casmurro até a Morte. Basta uma determinação inabalável para se manter vivo por séculos. A Hora de Vigor que vai dar 5 de defesa corpo a corpo e 5% de resistência projéticos para os aliados em volta. A gente vai enfarar os croxigores aqui já. Acho que é aqui. Guardião sagrado. É uma grande honra com uma das guerreiras de elite que protege o plano contra tragédias. Ataque e defesa corpo a corpo mais 6 para os croxigores. Junto a isso, o que mais você tem aí? Nada específico ainda, né? O que que é isso aqui, mano? Tá, né? Um salário pavoroso vai ser bacana de colocar aqui, né? Guardiçãozinho aqui. Guardiçãozinho aqui. Guardiçãozinho, opa. Olha só room... Aham... Vou ter que tirar essa daqui. Essa marca é muito boa pra ignorar, velho. Senhores Vermitões de Axolotio. Do topo de cada uma das 4 pirâmides do templo de Axolotio... É... Elas permanecem entre os pilares extremamente altos. Desde a Grande Catástrofe, cada um deles... É... Segurou um sacerdote-islam em profunda meditação. Suas atenções fixadas numa estrela distante que nunca interagiu com qualquer outro lagarto Exatamente o que os senhores ermitões aguardam é procurar um mistério que não é conhecido pelos seus conterrâneos Menos 20% de redução de recarga para os escudos dos antigos Taxa de reposição mais 12% e resistência petiço mais 10% para todos os exércitos O arnissão aqui Esse marco aqui vai liberar as salamandras das águas Não sei exatamente o que é isso, mas O redespertar, destruído durante a grande catástrofe e deixado em ruínas por milênios Essa cidade e templo fundada agora fica cheia de atividade pelos seus habitantes E trabalhando incansavelmente para restaurar a sua cidade antiga glória Crescimento mais 5% em todas as províncias Chance de sucesso das ações de herói mais 5% Renda gerada por todas as construções 5% para toda facção Vai ter chance de nascer as salamandras da água todo turno Rendações diplomáticas mais 30% com os homens lagartos Vamos ver o que dá isso aí É, só tem um povoado, então realmente eles estão ali em cima Eu tenho a ruim tagger com eles também, né, então Planfezik, eu não sei onde está isso aqui não Enfim, foda-se Não, não, não Calquassuras Calquassuras Calquassura Calquassura Qual que é o nome desse Calquassura Calquassura Sim-kak Irmão Irmão Não vai caber tudo, mas Colocar esquecido Irmão esquecido Talvez até caiba Não, não vai caber não Vai ser irmão esquecido só então Obrigado pelo follow, seu bem-vindo Chegou no finalzinho aí, mas Agradeço Tá, eu queria passar essas guardas do templo aqui, guarda da névoa Esse aqui pode tirar, não ligo Até esse aqui pode tirar Esse aqui também Esse aqui também é bom de fazer Liberar as lanças do SOTEC E aqui Vou buffar a guarda do tempo pra caralho Falei que ele é cheio de marco bom Mas é isso, acho que não precisa mexer ninguém Só você Arrumo a furadeira E agora passemos Porque esse foi o último turno do dia Fala ai meu mano, não tem a ruim Ah, tá bom Só não gostei que você fez aliança com os elfos que estão aí embaixo Fala ai meu mano, não tem a ruim É, mesmo que a gente tivesse pegado esses nerds pra controlar Não dá pra brigar com tudo isso aí não O Vlad segue firme e forte com a coroa E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.